Supostamente conhecida como a prostituta arrependida, ou a prostituta penitente, essa visão de Maria de Magdala, foi cimentada na tradição eclesiástica ocidental, pelo Papa Gregório Magna em seus sermões no século VI, a confundindo com a mulher que foi curada de sete demônios em Marcos XVI, também com a mulher pecadora em Lucas VII, e Maria de Betânia em João XII. Muito mais significativo do que o dano que se seguiu à própria reputação de Maria, foi o uso dessa falsa narrativa no dogma cristão patriarcal ao longo de centenas de anos, para diminuir significativamente o lugar das mulheres na sociedade ocidental. A mulher mais proeminente na vida de Jesus, além de sua mãe, foi Maria de Magdala. Além do que já se sabia sobre sua independência e desenvoltura financeira, Maria de Magdala é repetidamente retratada como uma visionária e líder do movimento inicial. No evangelho de João, o recém-ressuscitado Jesus, a comissionou para levar as boas novas de sua ressurreição aos demais apóstolos. Ela obedeceu e assim se tornou a primeira pessoa a anunciar a ressurreição. A tradição posterior a anunciou como apóstola dos apóstolos. A força dessa tradição literária permite sugerir que historicamente, Maria de Magdala foi uma visionária profética, e líder dentro de um setor do movimento dos seguidores de Cristo, após a morte de Jesus. Será que o que você sabe sobre a conhecida Maria Madalena é uma história sincera e transparente? Ou é apenas uma manipulação que perdura há séculos? Hoje vamos falar sobre esta incrível mulher que foi fundamental na vida de Jesus. Meu nome é Fábio Luciano e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Felizmente, essa falsa narrativa sobre Maria de Magdala está sendo cada vez mais desafiada por um crescente reconhecimento público há muito tempo esperado, tanto do significado de Maria de Magdala no Ministério de Jesus, quanto de suas qualidades inspiradoras de independência, intelecto, visão espiritual e liderança, que falam fortemente com a visão moderna das mulheres em sociedade ocidental contemporânea. Esta revisão do lugar de Maria de Magdala no Ministério de Jesus, que começou formalmente em 1969, quando a fusão do Papa Gregório foi removida do calendário romano geral, e inicialmente passou despercebida aos olhos do público. No entanto, há evidências de seu crescente reconhecimento, exemplificado por exemplo, no filme de 2018 chamado Maria Madalena, que se seguiu a elevação do Papa Francisco em 2016, de seu memorial de 22 de julho, a categoria de festa, a mesma categoria dada a celebração dos apóstolos no calendário romano geral. Identificada pelo nome 12 vezes no Novo Testamento, e em todos os quatro evangelhos canônicos com mais frequência de que a maioria dos apóstolos. Ela é a única mulher identificada por direito próprio e não por referência a outra pessoa, e nas oito ocasiões no Novo Testamento em que ela é identificada no contexto de outras mulheres. Ela é mencionada primeiro em 7. O papel-chave de Maria nos evangelhos canônicos é bem reconhecido. No entanto, sua proeminência em vários dos textos extracanônicos é ainda mais distinta, reconhecida como discípula mais próxima e capaz de Jesus, com a mais profunda compreensão espiritual de qualquer um, e seu próprio dom para a liderança espiritual. É trágico que os dons de Maria Madalena, como líder espiritual e professora, tenham se perdido na falsa narrativa de sua vida como uma prostituta penitente, que prevaleceu no cristianismo patriarcal. No entanto, essa tragédia é de longe, maior por sua perda para a compreensão cristã, de sua importância na vida e missão de Jesus, e ainda mais significativa, a consequente perda do sagrado ou divino feminino, da narrativa cristã, uma valorização da relação igualitária entre as energias masculinas e femininas, encontradas em outras religiões de origem antiga, como o hinduísmo, mas infelizmente ausentes em todas as religiões monoteístas. Alguns sugeriram que Maria deve ser entendida adequadamente, como a contraparte feminina divina de Jesus. Jesus gostava tanto de parábolas quanto de metáforas, cada um instruído através de comparação. Igualmente muitos apontaram para o simbolismo encontrado na Bíblia, outra forma de instrução comparativa, um dispositivo literário em que alguma palavra, ação, evento ou coisa específica é usada para representar uma ideia ao conceito mais profundo. Em última análise, é em seu papel simbólico que Maria Madalena oferece seu maior presente. Pois, embora seja verdade que é uma compreensão de seu verdadeiro significado no ministério de Jesus e suas qualidades inspiradoras de independência, intelecto e visão espiritual e liderança são todos empoderadores para as mulheres na sociedade contemporânea. Entendendo seu significado simbólico, mais profundo como a contraparte feminina divina de Jesus, fornece um caminho para reconhecer adequadamente o lugar do sagrado feminino, ausente na narrativa cristã, restaurando o equilíbrio adequado. Das energias femininas e masculinas tão necessárias em nossa sociedade contemporânea. Maria de Magdala também desempenhou um papel claro entre aqueles a quem Jesus ensinou pessoalmente. Ela foi uma das sete mulheres e doze homens, reunidos para ouvir as palavras de Jesus após a ressurreição e antes de sua ascensão. Dessas dezenove pessoas, apenas cinco são nomeadas, incluindo Maria de Magdala, o que indica sua posição de destaque. No final de seu discurso, Jesus lhes disse, eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz. E as dezenove pessoas saíram para pregar o Evangelho com alegria. Aqui novamente, Maria de Magdala foi incluída entre esses discípulos especiais a quem Jesus confiou seus mais elevados ensinamentos. O Evangelho de Maria do início do século II, um livro apócrifo descoberto em 1896, em um Códice de Papilo do século V, apresenta um retrato inflexivelmente favorável de Maria de Magdala, como líder entre os discípulos mais do que qualquer outro texto cristão primitivo. Quando todos os outros discípulos estavam chorando e assustados, Maria de Magdala permaneceu firme em sua fé, porque entendeu a extensão da salvação oferecida nos ensinamentos de Jesus. Maria de Magdala Magdala foi o modelo de discípula ideal, quando assumiu o papel de professora na partida de Jesus. Ela consolou e instruiu os outros discípulos. Quando Pedro lhe pediu que lhe dissesse quaisquer palavras de Jesus que ela pudesse conhecer, ele reconheceu que Maria de Magdala era preeminente entre as mulheres na estima de Jesus, e a própria pergunta sugere que Jesus lhe deu aulas particulares. As mulheres têm sido membros importantes no movimento dos seguidores de Cristo, desde o início da igreja cristã primitiva. Na verdade, as mulheres estavam entre os primeiros seguidores de Jesus. Além de aprender e falar com mulheres tanto em público, quanto em particular, o próprio Jesus também tinha o hábito de ensinar e comer refeições com mulheres e homens. Características que não eram compreendidas como adequadas em sua época. Diga tudo o que vocês pensam sobre estes pensamentos nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma super playlist com outros vídeos incríveis no canto esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos. E aí E aí Obrigado.